A você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app e pela TV Cabo, chegamos a mais um encontro do Essa Gente Grapeuna, programa que vai ao ar toda terça às 21h30 e todo sábado às 18h30. Você pode nos acompanhar com entrevistas com personalidades da nossa cultura, da nossa arte, da política, do empreendedorismo. Traços identitários de um agente, características da cultura de um povo, um povo criativo, um povo resistente, nosso povo, nossa gente grapeuna. Como você já conhece, o nosso programa inicia-se sempre com um tributo à palavra, um momento literário, conduzido pelo jovem, talentoso artista grapeuna, Gabriel Xavier. Se não vigiarmos a vida, eles escreverão a história, e o futuro poderá neles acreditar. Ainda bem que existe o artista, que canta o povo, suas dores e suas alegrias, seus temores e sua fé. Vigília de José Delmo E na conversa de hoje, o apresentador está no lugar de admirador e de fã. Estou recebendo aqui uma das mais importantes personagens da história da cultura da nossa região. Ela é uma artista multifacetada, plural, polivalente. Ela é atriz, poeta, gestora cultural. Ela é artista de cinema e de televisão, comunicadora, comandando programas de rádio. Ela trabalha em novelas, cinemas, séries. Aqui na TVI, inclusive, e também em filmes que estão figurando sempre entre os finalistas ou os premiados nos festivais Brasil afora. É uma mulher inquieta, é uma mulher talentosa, é uma mulher inspiradora. Estou falando de Eva Lima. Eva, querida, quero agradecer penhoradamente a aceitação do nosso convite, porque partilhar sua história nesse nosso programa, coloca o nosso programa num patamar que é o de tributo que a gente rende aos grandes. E você é um desses. Nossa Senhora, chegou a faltar um pouquinho de ar. Porque assim, eu estou muito orgulhosa, porque eu não sabia de você, com esse pacote de atividades que você está nesse momento. Aí eu começo assim. Salve, salve, Zélia Alessa, linda, coral cantor de Ofeu. Maravilha. Autoria de Zélia, linda. Eva, querida, você vem de uma família de artistas. Sim. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o professor Adilson Machado, que está aqui nos bastidores acompanhando essa entrevista. Alguém que também admiro muito e que tem uma obra que também é referência, aqui na nossa região. Você nos palcos, nas telas, nas telinhas e nas telonas, ele mais focado na literatura, mas também músico que é. Então, esse berço, essa família que pulsa a arte, está marcada na sua trajetória. E como é que os traços desses talentos foram se expressando ao longo da história? Como é que você teve o seu despertar para esse universo artístico que nos ligou tantos trabalhos de tamanha relevância? Então, mesmo assim, com todo esse histórico, né? O meu avô, Pedro Lima, tinha uma orquestra de jazz lá em Mairi, Monte Alegre. Depois passou para o meu tio, que deu sequência à orquestra. Depois a Dilson esteve por lá em Mairi também. Ao que me parece, dois conjuntos foram formados por lá, na área sempre de música. Nem teatro em minha família, só eu. E assim, eu não comecei fazendo teatro em escola, como se diz, né? Ah, eu sempre fazia as pecinhas infantis, nunca na galáxia. Porque eu era uma pessoa cheia de complexo. Eu sempre tive muito complexo, assim, não tendo isso, que eu acho que só a regressão para me fazer entender por que tanto complexo naquele tempo. E quando eu passei a fazer, a primeira vez que eu fiz teatro, foi um convite até um tanto inusitado, que eu estava no... Desci do meu trabalho, eu sempre tive meu emprego, né? Começamos a trabalhar muito cedo. Quando viemos, saí na barriga de minha mãe, de Mairi para Itororó, e depois viemos de Itororó para Itabuna e foi dividindo a família um pouco. Então eu sempre tive... Começamos a trabalhar muito cedo. E aí eu estava, saí do meu trabalho, no laboratório, e fui num lugar tomar um lanche, alguma coisa. Tinha uma pessoa lá que me viu, eu disse assim, você não quer fazer teatro? Eu falei, Deus que me livre, apavorada, porque... Não, Deus, Deus, por que tu está me chamando para eu fazer teatro? Ah, eu gostei, você tem uma boa articulação, uma boa voz e tal. Eu sempre tenho que fazer o que com isso? Já querendo dar risada, que eu sou uma pessoa sempre planarizada. E tem que fazer o que? Você vai só decorar um poema, um poema, Deus não me recordo, e não vai precisar nem estalhar. Você imagina a pessoa que tinha um favor de teatro, vai fazer o espetáculo. Aí vamos lá para essa bendita história curtinha. Eu fui para o Teatro Assão Faternal, ficava lá no laboratório decorando o texto, escrevendo, que até hoje o meu hábito de memorizar é a escrevida, porque foi assim que eu comecei. E aí eu fui para o teatro e decidi que não teve ensaio para ninguém comigo, nem com elenco nenhum. Aí ele falou, você vai chegar no teatro, você vai ficar sentado no teatro, na terceira fila, não tem ninguém no teatro, e você vai lá dizer, quando der o terceiro sinal, você levanta e vai falar seu poema. Com o terceiro sinal, o que significa? Ele falou, são três sinais, um para alertar o público, o público entrar e começar o espetáculo. Tá bom, tem, 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 terceiro sinal. Lá vai eu subir com o poema e fui para o palco, de costa para a plateia. Não tinha noção do que eu tinha na plateia, porque quando eu sentei não tinha ninguém. E aí quando eu falei meu poema, eu me virei para a plateia, eu tinha lá quatrocentas pessoas. E os caras, ali deu um pavor, eu falei assim, ou eu corro ou eu fico. E eu fiquei. Estou aí hoje, este ano, viu Rafa, você está me entrevistando aqui agora, e para mim eu estou em estado de graça, assim, pelo ano de 2023, que eu faço quarenta anos de profissão. Tira, né? Quarenta anos, e nesses quarenta anos, aquele primeiro espetáculo, Alves de Rapina, com a direção de Zé Henrique, só fez puxar uma fila, e hoje eu contabilizo cinquenta espetáculos de teatro. Sim, maravilha. Eu estou com algumas coisas em televisão, novela, seriados, vários comerciais de TV, e cinema eu estou no trigésimo filme. Nossa, então é um privilégio. Eu quero dizer que nós também estamos trabalhando, você citou Zé Henrique, estamos trabalhando com o espetáculo para a celebração dos quarenta anos de carreira dele. Vai ocorrer agora no dia primeiro de novembro, no Centro de Cultura Adonias Filho, com entrada franca, todos serão convidados. Salve Zé, um beijo enorme. E com nossa direção, nossa produção, estamos trabalhando para isso. Eva, e essa caminhada aqui em Itabuna, né? Você é minha vizinha, porque eu sou de Itapetinga, você é de Tororó, então nós viemos do sudoeste da Bahia para cá. E essa caminhada ao longo do tempo, quem foram as figuras mais importantes com as quais você conseguiu dividir um pouco dessa história do teatro aqui, da arte, da produção cultural? Muita gente boa que você dividiu um pouco desses quarenta anos. Eu acho que esse momento que nós estamos aqui rendendo um tributo à sua história, pode ser também um momento de relembrar essas personagens que foram importantes na sua trajetória. Com certeza. Por exemplo, eu também sou da Academia Grapeuna de Letras, sou da Agral. E a Agral é Academia Grapeuna de Artes e Letras, então eu entrei pela Academia, não pela literatura, mas pelas artes. Pelas artes. E assim, o que permeia a minha vida, a coisa do teatro. Além de Zé Henrique, o saudoso Ramon Vani, que eu conheci Ramon Vani nesse dia dessa abertura, que ele já estava no elenco, a Ramon Vani já era consagrado, já era um ator consagrado na região. Nesse dia de Aves de Rapina, foi o dia que eu conheci Ramon. A partir daí não nos desgrudamos mais. Aí nessa leva vem Ramon Vani, José Belmo, Galo Macuco, esse todo o pacote do grupo de arte Macuco, que faz mais de quarenta anos, tem mais de quarenta anos. Eu sou muito honrada em fazer parte deles. Aí vamos buscando aí no pacote. Jackson Costa, que começou com a gente, tá aí com esse nome que tá... Aí vem Betão, aí vem Alba Cristina, e vem uma leva de gente. Nós fomos, durante a gestão, a melhor gestão que teve pra cultura em Itabuna, foi a Dilbaldo Dantas e Ritinha. Então, nesse período, nós tivemos um grande presente, que foi Mário Gusmão, o anjo negro da Bahia. Então, nós tivemos Mário Gusmão aqui durante quatro anos, na diretoria de cultura. Olha o presente pra gente. Nesse período de Mário Gusmão, aí lá vem Jurema Pena. Então, assim, eu tive praticamente... Praticamente, as feiras de arte de Guararema nos deu um leque enorme de conhecimento, com vários artistas, não só os daqui. Então, assim, vários cineastas que eu vim a trabalhar depois, conheci na feira de arte de Guararema. Fernando Bellis, Araripe, Edgar Navarro. Então, assim, eu convivi com esse povo todo. É uma honra muito grande. Senhor, você me pergunta isso agora, e eu vou ter o cuidado de anotar, pra que, em determinado momento, eu não me perca. Sim, isso aí. Não perca de citar nomes importantes nessa trajetória. E aí misturou o teatro, já misturou com o povo do jornalismo, já vem Vera Rabelo, já vem Celina. E tudo isso é muito rico pra nós. Ter essa história pra mim é muito rica. Neste momento, eu estou fora de Itabuna, há quase quatro anos, e eu estou... farei os meus 40 anos lá no sertão da Bahia. Então, eu estou pensando em fazer uma galhofa, que eu sou muito brincalhona. Eu fazer uma coisa tipo assim, 40 em quatro. 40 anos em quatro banners. Então, talvez eu faça exposição de banners. Eu nem sei se eu tenho esse material todo com esses banners, não sei. Acredito que sim. A gente não tinha hábito de guardar as coisas. Não tinha, não tinha mesmo. Eu já fiz coisas esplendorosas que eu não tenho um registro sequer. É verdade. Até a novela Renascer, que eu fiz, o que eu tenho é porque Tereza Saiblitz, que era minha colega de cena, mandava pra mim. Você tem ideia? A gente não tinha esse... Tinha esse... Hoje, qualquer coisa é o selfie. E eu ainda não tenho esse hábito, viu? Estou me pegando um pouquinho. E essa experiência com o radialista, eu me cortei. Sim, maravilha. De coisa gostosa. Eu sou apaixonada por rádio. Aí teve uma época que estava aqui na TVI, a ação tinha a Rádio Nacional, a ação, propaganda e a TV. Ao que me parece, não era isso, gente? Era uma fote de coisas aqui. E a Rádio Nacional funcionava aqui. E é aqui que Bené me convidou. Ela falou, Eva, faça uma coluna aqui de cultura. Aí pronto, começou o negócio de um dedo de prosa com Eva, um dedo de prosa com Eva, e daqui vai. E aí pronto, daqui a pouco, já estou na Difusora com o Linho Costa, o programa Você em Pauta, e tinha a Pauta com Eva Lima. E aí fui pegando, pegando o gosto. Na Nacional fiquei há algum tempo no programa de Bené. Depois entrou outro programa com o Ciro Salles. Quando eu cheguei um dia aqui em Itabuna, eu já estava fora. Cheguei lá, tinha um banner do tamanho de qualquer coisa. E aí esse banner com a cara de Eva, de Ciro, daquele outro menino que está aí em Ouro Surca, que eu esqueci o nome dele agora, outro radialista maravilhoso. E aí pronto, fui pegando o gosto por rádio. Eu adoro a rádio, tenho paixão. Tanto que onde eu estou... Uma grande escola, né? É. Onde eu estou, eu tenho esse programa, um dedo de prosa com Eva Lima, lá na FM, Santa Luís FM. Vai abrir uma outra emissora agora. Já tem uma outra lá, chamada Blitz FM. Tudo lá pelo sertão da Bahia. E eu encantada por rádio, né? E faço, tem um programa de... No Dia da Mulher, que eu faço oito no oito, oito mulheres no oito de massa. Então eu chego na cidade, dou a catada nas oito mulheres que eu quero no estúdio, de preferência que não tenha nada, um determinado cargo, né? Que tenha aquela pompa. Não, 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 eu quero a invisível. Onde é que está essa mulher aí? Ah, tem uma ali dos quilombolas. É ela que eu quero. Agora mesmo, esse pó, eu fui fazer o oito no oito lá. Eu mesmo fiquei surpresa com a seleção que eu fiz. Em 24 horas, por telefone. Porque eu cheguei em Tabuna aqui na sexta-feira, meu celular ficou furtado, e tudo estava naquele... Pra fazer a programação. Eu cheguei lá, faltando um dia para o programa, catando no meu... Como diz meu irmão Adilson, os alfarrabes, e achei o telefone do pessoal da rádio. Aí eu comecei a dizer, meninos, me mandem aí, pelo amor de Deus, alguma sugestão de nome de mulheres. Aí um foi puxando o outro, puxando o outro, e eu fiz um programa bárbaro lá. Bárbaro. O programa que era de 20 minutos, ficou com meia hora, ficou com uma, ficou com uma hora e vinte, e a gente adentrou o outro programa. Que normalmente isso acontece, que as mulheres conversam. Agora, conte duas coisas para os nossos telespectadores, e para mim em particular. De onde é que vem tanta energia para fazer tanta coisa ao mesmo tempo? As pessoas me perguntam isso também, eu acho que a gente pode partilhar um pouco dessa inspiração, dessa resposta. E segundo, a fonte da eterna juventude. Você precisa partilhar com a gente, porque a Marlima não envelhece e continua bela. Agora que vai dar certo. Pode começar a perguntar a idade, começa a correr. Não, não, não. Saiam aqui que vocês não veem a hora. Mas assim, eu já estou com o cartão do idoso. Já foi bom, já foi. Então pronto, já foi. Já foi aí, você já vai ter um referencial. Mas vamos lá. Quando vocês falam fonte da juventude, eu não entendo quando vocês falam isso. Que vocês precisam trocar o óculos para enxergar melhor. Que a pessoa com a cara já toda esbagaçada pelo tempo, mas nunca tem um fio de ouro aqui puxando nada. Nunca botei um botox. Então a cara que eu tenho é a cara que eu vou morrer com ela. Entendeu? Então eu não uso, nunca fiz plástica na minha vida e não vou fazer. Eu vou seguir no modelo aí, Fernando Montenegro, que a gente está, e tem que envelhecer com a cara da gente. Enriqueta Brebe, eu conheci a Enriqueta numa peça traí, recorça só começar em Leos. E que Enriqueta já dizia aquilo naquela época. Que ela limpava a pele dela com álcool. Tive limpeza. E ela disse, nunca fiz uma plástica. Que linda. Quase de 100 anos, sei lá. Eu acho que essa alegria de viver, que você tem essa jovialidade, essa dedicação ao semelhante, através da arte, faz com que essa energia lhe traga essa... Viver bem, não fazer mal a ninguém. Entendeu? Contribuir com o que posso. Eu estou nesse projeto lá, esse programa lá em Santa Luz, onde eu estou, no Estandarte Cultural. E do nada eu falei, gente, tem horas que eu me supero. Porque daqui a pouco chega um menino que fala assim, olha, eu nunca tive oportunidade em lugar nenhum. E aqui no Estandarte, eu posso tocar um instrumento, claro, que pode ver. Então assim, vai puxando uma coisa, vai puxando outra. E você sabe que ali você está contribuindo de alguma forma. Por mais que aquilo ainda seja um pouco arriscado para você, você não conhecer a pessoa, mas dá oportunidade. Com certeza. Dá oportunidade. Tira. Tira da invisibilidade essa pessoa. Quem sabe? não é? Com certeza. Sem sentido. Eu isso. Não, 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 não. não, 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 não. Não, Não, não. Não, Eu queria falar, nós falamos no início da sua família, né, do recanto das artes. E da influência do seu pai, da influência de toda, desse esforço coletivo que vocês fizeram para poder fundar esse espaço cultural. Então, o recanto das artes já passou, já foi uma fase do ano passado, foi um momento para acomodar os artesanatos, os artesãos de Santa Luís que estavam sem local. E aí a gente cedeu o terreno de meu pai lá e foi feito um projeto muito bacana, muito bacana. Mas venceu, foi um ciclo, venceu. E aí, paralelo a isso, eu voltei, eu falei, acabou esse ciclo ali, deixa eu voltar para Itabuna. Foi quando teve o furto do seu mar. E aí eu falei, vi para Itabuna, mas não me senti muito à vontade. Eu acho que aqui, nesse momento ainda, não é a hora para eu voltar. Tem dois esquisitos que eu volto a bater na tecla. Insegurança e transporte coletivo em Itabuna. E daí é muito grave. Então, cada vez que eu venho, eu me aborreço um pouco, porque eu sou usuária das duas coisas. E aí, quando eu retornei para Santa Luís, uma família de amigos meus e de uma amiga muito íntima, a Noemi Carvalho, que a gente estava numa ligação muito grande com ela, porque é uma figura que tem lá um rancho que está reflorestando a Tatinga. Ela está trazendo de volta, estava trazendo de volta os animais na extinção. Então, aí a família, ela pediu a família, ela faleceu em 20 de setembro do ano passado, e ela pediu a família que não me tirassem de lá. Façam alguma coisa para segurar a Eva aí, porque a Eva vai sair da prefeitura, mas não percam a Eva. Santa Luís não vai perder muito... Aí a família ficou com aquela coisa, sem saber como resolver esse pedido de uma pessoa muito querida. Mas aí a mãe dela me chamou e me entregou a penca de chave e disse assim, olha, a igreja, meu marido, o pastor Enoque Carvalho, vai ser vendida, porque assim, ela já tinha perdido o marido e estava perdendo a filha. Dos 11 filhos era a primeira que ela estava perdendo. Então, ela disse assim, ela pediu isso, você tome aqui a chave, a gente vai lhe fazer uma sessão de uso por um ano e você faça de lá o que você quiser. Que é essa pegada. Eu falei, meu Deus, minha oficina de teatro. Eu só passava na minha cabeça e fazia uma oficina de teatro para poder ficar em Santa Luz. Eu quero estar lá, morar lá, é uma qualidade de vida esplendorosa. E eu disse, pronto, eu já tenho lugar para fazer minha oficina de teatro. e aí rendeu, porque aí, o que era um templo evangélico virou um templo das artes e que está linda a proposta. Cinema, o memorial de meu pai, que a gente vai estender lá as coisas de museus, estender a outros que estão também colocando as coisas de museus em prática lá. Aí, cinema, teatro, brechó, desfilho de modas, contação de história, o que você imaginar está funcionando por lá. E aí, nós vamos ver agora, a Eva vai comentar, algumas fotografias de estudantes ocupando esses espaços. Ah, é. Nós poderíamos selecionar várias imagens, mas selecionamos essas porque diz respeito a esse reverberar, né, escola, ocupar espaços culturais e esse diálogo educação e arte. Põe pra gente aí, Rafa. Esse é o espaço. A Eva ali. Aí, a gente que... Estou tudo, viu, gente? E o espaço estava realmente numa situação muito deplorável. Esse aí deu uma perspectiva do tamanho do espaço, mas vamos passar a próxima. Cabe 80 lugares. Olha só. E o que eles estão vendo? A exposição fotográfica de Itário Marques, que é o pai. O pai de Itário fez a primeira... A primeira câmara de cinema de lá e filmou e trabalhou com ela. Estava lá no primeiro dia na exposição e agora essa exposição está lá permanente. Então, assim, a gente está tendo muita visitação de escolas paralelo a isso porque eu não sabia que a gente ia mostrar isso agora, que eu ia mostrar o muro trabalhado por Demarres. Passa mais uma foto. É uma área externa. Então, os estudantes vão para lá, veem essa exposição. Do lado de fora, eles veem o muro todo das árvores. Nós temos essa foto. Nós temos essa foto. Será? Temos. Ai, que bacana. Eu não sabia que vocês já tinham captado essa mensagem. Vai lá. Aí, eles se estão... É isso, um pedacinho do muro. Que lindo. Então, Demarres é um artista plástico que já expôs em 21 países e, no momento, eles saem de Santa Luz acompanhando os pais, né? Os velhos idosos. Mas é meu parceiro lá nesse trabalho. Aí, os alunos vão... É uma escola de tudo aí. É uma aula que ele dá. Ele dá uma aula aí de história, de patrimônio, de preservação e além das artes todas. Ele explica segmento por segmento. Então, aí, nós temos... Os alunos vão... Fazem a visita à exposição, voltam para cá, olham o muro e vão lá para dentro e a gente exibe filmes, conta a história da vida da gente, a história de professores. É bem bacana. Eu gosto. Eu estou adorando. Então, se eu fosse fazer assim... Eu sei que é arbitrário. Toda lista é arbitrária, né? Mas, de alguma forma, se você fosse alencar com seus principais trabalhos, quais seriam eles? Nossa senhora. Em 50 espetáculos. Em 50 espetáculos. Eu tenho um carinho muito grande, talvez por ter sido dirigida por Mário Guzmão, a feira, o espetáculo da feira de Lourdes Ramalho, onde nós... Esse alenco todo hoje que está aí global e está no seu... que lá está universal e está mundial. Eles todos estavam na feira. Jackson Betão, eu, Alba, todo mundo lá por aqui no espetáculo. A feira, Dona Flores, Os Dois Maridos. Eu dou muita sorte com os espetáculos que eu estou com o texto de hoje amado. Dona Flores, Os Dois Maridos. Fizemos uma temporada de um ano e muito bacana. Vários teatros da Bahia. Temporada de um ano, não, final de um ano para o outro. Acho que três... De três a três meses, me recordo. Dona Flores, Os Dois Maridos. O Gato Malhado, Andorinha, assim, eu lembro de melhor atriz, uma galinha carijó, galinha massa. A galinha criou um dialeto dela e virou uma fêmea que todo mundo passava em Salvador e dizia assim, olha, eu vi e tal. Então, assim, O Gato Malhado, Cacau Verde, ou nem tudo, que é luz é ouro. Um show, o Ramon Vani como coronel. O coronel dava um show no espetáculo com o Galmaku, com todo mundo no elenco, muito bacana. Vixe Maria, se fosse um espetáculo aí, é a feira, Dona Flor, O Gato Malhado, Cacau Verde, meu Deus do céu, muita coisa. Em Salvador, já em Salvador, Reda Gabler, que foi um espetáculo que eu tive muitas premiações com ele, muitas citações em jornal, na crítica jornalística. Tem, quem sabe, de Hebe Alves. Eu trabalhei com vários diretores lá. Então, assim, hoje o meu orgulho é ter passado por quase todos os diretores. Paulo Ato, Hebe Alves, Arildo Dera, que perdemos agora recentemente. Recentemente. Uma perda absurda, um absurdo. Arildo, Deolindo Tecute, Muita gente que a gente vai lembrando. E agora nós vamos mostrar aqui o trailer do mais recente trabalho e o mais recente, né? É o mais recente trabalho e o mais recente trabalho de Eva Lima no cinema. Rafa, põe pra gente o trailer e depois do trailer ela vai comentar essa produção. Senhora das águas, tantas coisas que morrem sem serem ditas na manhã. E a Santinha Bárbara. Viva Santa Bárbara! Viva Matita! Viva Matita! Viva Matita! Cadê a boinha, Nadine? Cadê a boinha? Cadê? O que é isso? Isso é uma festa ou é um entelo? A família é um laço que existe até quando a gente morre. é por a naissance de nosso filho? Vamos falar o que interessa a venda desse casarão. Aqui todo mundo é herdeiro. E se não der certo é bom que dê. Quem é a mãe dessa criança? Mas eu não esperava que ele fosse fazer o que ele fez. Eu não aguento mais esse peso. Ele te pegou a força? Esse cara tinha que estar preso. Ele precisa pagar. Desgraçada! Inferno! Inferno! Eu vou estar de assistir quem é a matriarca e conta essa história sem dar os spoilers para as pessoas poderem assistir. Mas conta um pouquinho para a gente dessa... Olha, é mais um presente dos meus 40 anos de profissão. Quando o Lula, o diretor Lula Oliveira me ligou. Eu lá no Sertão da Bahia ainda trabalhando como diretor. E aí ele falou é, eu preciso lhe fazer um convite. É um filme que já estava a série antes da pandemia. A gente teve que parar um pouquinho. E agora temos que avançar com ele. Ele disse rapaz, eu estou longe muito longe e estou trabalhando. Ele disse cenas para o final de semana. Então, eu só fui realmente filmar aos finais de semana. O elenco ficou todo lá fazendo ensaios, preparação de elenco por Márcio Aireles lá já em Valença. E eu só fui aos finais de semana. Então, quando ele me disse, eu falei assim, tá, eu não vou ter ensaio. Por quê? Ele falou, porque não tem fala. Como assim? Eu falei, eu só preciso. Ele disse assim, eu só preciso de você. Eu falei, se eu não vou ter ensaio, que é uma preocupação do artista, não tem ensaio, né? É ter ensaio. Se não, não precisa, você não vai ter ensaio, não. Eu só preciso de você algumas partes do seu corpo. Valei-me, Jack, eu estipador. Aí ele já brincava do outro lado. Não, é porque eu realmente precisava, pai, eu vou precisar de mãos, vou precisar de olhos, dos seus olhos. E aí eu falei, vamos nesse filme. Não tinha noção do que representava esse filme. É um filme simples, é um roteiro bacana, inteligente, instigante. Praticamente ele conta uma trajetória, um pouco mais da família dele, né? Lula, que é um lindo. E assim, um eleito baiano tão afinado. Aliás, toda a equipe, o filme é feito por baianos, com todas, de toda... do mundo, que vai segurar a determinado momento o microfone, ao mais alto, né? Dono do texto, do espectro. Aqui da nossa região, nós vemos Jackson, ouvimos Alba, né? Eu, Jackson e Alba. Exato. Somos nós três. E eu gostei muito do... Você falou aí do elenco afinado, de como o Wagner Moura no final ali no depoimento diz, né? É um elenco coral. Mas eu vou... É verdade. Esse entrosamento... Eu nem que estava tentando fazer isso aí, mas é verdade. Então assim, esse filme foi nessa pegada. Filmou em Cairu, Valença. Essa equipe toda lá, quase que... O casarão onde foi filmado, é... Pra mim foi uma surpresa porque no dia que eu me deparei com o casarão, eu falei, eu não vou ver nada, hora nenhuma, porque eu vou estar morta. Então assim, deixa eu visitar antes, não pode, porque a produção de arte tem um cuidado, Isso aqui não pode, isso aqui não... E aí eu falei, eu vou lá. E quando eu me deparei na parede, tinha um culete. Foi um culete artista, um culete que bota por cima da roupa. Falei, gente, esse culete tem cara de que eu conheço. Aí a dona falou, sim, conhece. Esse culete era de João Veloso, o nosso artista Então assim, foi aquilo que eu já tremei na base, eu falei, meu Deus do céu, eu tô vindo gravar no casarão onde João Veloso passou os últimos dias. Entendeu? Foi, foi forte. E aí, pronto, as cenas todas por lá, nós, o momento do filme ainda estava quase, não já estava em pandemia, o filme já estava em pandemia. Tanto que eu saí de Santa Luz pra lá, pra Valência, eu tive que ficar em quarentena pra não adentrar o hotel, né? Não podia, enquanto eu não fizesse o teste, pra ver se tava tudo ok. E aí, e pronto, todos os dias tinha teste de covid no set de filmagem, antes de qualquer coisa pra entrar. E aí, pronto, quando eu vi a química que é que tá no elíquo, eu falei, meu Deus, que coisa esplendorosa. Quase todos que eu havia trabalhado. Quase todos que eu havia trabalhado. E o filme foi um desenrolar que a gente não sabia o andamento. Depois que eu terminei de filmar, é que eu soube que eu estava substituindo o Fernanda Montenegro, porque ela era matriarca, mas não veio por causa da pandemia. Sim. Mesmo assim, o filme teria, a Fernanda teria o neto dela, que é Vinícius, que está no filme e foi meu neto. Então, ele também tem cena de Vinícius, que é meu neto. Então, assim, a gente não podia imaginar. Claro que tem uma dificuldade agora. A verba, o aguardo da verba pra distribuição nas salas de cinema. e enquanto não vai pra festivais internacionais e outros festivais não pode entrar em cartaz. Exato. Por isso que nós estamos assim, ousadamente, nesse dia 24 de outubro, às 19h30, estaremos no Festival de Cinema de Los Angeles. Então, representando o cinema brasileiro, estamos lá nós com a matriarca. Magnífico, ouviu o diretor falando? Ah, vamos, vamos, vamos. Olá, meu nome é Lula Oliveira, sou o diretor do filme A Matriarca, um longa-metragem que será exibido no Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. E aproveito pra convidar todos vocês para presteer a sessão que acontecerá no dia 24 de outubro, às 7h30 da noite, numa terça-feira. A Matriarca é um filme que conta a história de uma família que vive uma diáspora no tempo e no espaço, e que resolvem se reencontrar numa cidade do interior da Bahia pra comemorar os 90 anos da mãe. Só que no dia do aniversário, ela morre. E o que seria pra ser uma grande comemoração passa a ser uma revelação de segredos que marcam a história dessa família. É um filme que traz uma reflexão sobre a família, essa base, essa micropolítica que nos faz ser quem nós somos para fora das nossas existências mais particulares, que é esse lugar da família. Então, é um filme que tem um contexto muito universal no que se propõe a discutir, revelando questões sobre machismo, feminismo, racismo, sobre pertencimento. E tem um mote muito interessante. Toda família tem segredos. Sua família tem segredos? aproveito também para parabenizar ao Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles, que tem sido uma das principais janelas de promoção do cinema brasileiro no exterior. Parabéns, Labrife, parabéns, Mary Fernandes, pela garra e competência que vem construindo esse festival ao longo de todas as suas edições. Vida Longa, Labrife, apareçam para prestigiar essa diversidade do cinema brasileiro que estará aí com vocês. Vida, leva 40 anos de carreira, Los Angeles, ganhando o mundo. Inclusive, quando ele me fez o convite, eu disse, Lula, você não tem noção, eu estou completando 40 anos, eu falei, então vai ser o seu presente, 40 anos, um filme esse. E a cena, tem algumas cenas inusitadas, por exemplo, uma cena que o caranguejo anda por mim, e eu preocupada porque eu estou na maquiagem e a menina passa o rádio, Eva está pronta, bota Eva no set de filmagem, a maquiadora pergunta a cena de hoje é o que o caranguejo já é a cena do caranguejo que eu não tinha noção. E o diretor de arte puxando, Lula vai saber disso quando vai vir essa matéria, e aí eu falei, gente, como é que este caranguejo vai andar por mim? E eu tenho o poder de controlar a minha respiração muito bacana, mas você imagine, aí o diretor, o diretor de arte me chamou e falou, olha aqui como é que ele vai fazer, um fiozinho de nada para, olha ele, o caranguejo andando ali em cima de mim, olha ele, e aí na hora que o caranguejo andando, puxava no fiozinho de, coisa linda, né? Então eu estou muito feliz, estou muito feliz também de estar aqui nesse momento ali. Aí eu zambiapunga, participação do zambiapunga, maravilhoso, o grupo internacional, que eu tinha uma loucura para conhecer e fui conhecer eles exatamente no filme que eu estava. Sinergia para os 40 anos, ler presente. Aquela menina ali, aí Jackson, o pessoal do bando de teatro, Luciana, maravilhosa do bando de teatro, do Opaio, Ave Maria Grande, assim, é um filme simples, não espere muito, né? Volta com a gente aqui, Rafa. Eva, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa, o tempo passa voando, porque é tanta história boa e a energia que você partilha é tão agradável. Eu queria que você deixasse suas considerações finais e, se possível, uma mensagem para os jovens artistas, para a turma que te admira, que te olha nesse lugar que você conquistou, que é o olhar da admiração de uma das grandes personagens da nossa história, para essa turma que nos assiste, para quem está querendo compreender o universo cultural a partir, né, desse lugar do pós-pandemia, que é o meu caso, estou chegando agora, tentando dar uma contribuição, então, ouvir de você o que você pode dividir conosco vai ser motivação para a gente continuar, para a gente seguir os passos de quem foi desbravador dessa trajetória. Então, eu já recebi um prêmio aqui no shopping que eu acho que ele reflete muito isso, mulheres que inspiram. Então, assim, se eu recebi um prêmio naquele momento que eu inspiro alguém. Então, quando você está sendo um modelo para alguém de alguma forma, então, assim, atores que estão iniciando, eu estou com meus 40 anos e certamente farei meus 80 anos de teatro porque eu sou danada, eu vou também falando mais cedo ali, tem uma coisa fundamental que você tem que ter, não é somente você fazer uma oficina de teatro ou ir fazer um curso de teatro para entrar em uma determinada TV, não é por aí. Disciplina, pontualidade, memorizar as coisas, ter comprometimento acima de tudo, obedeça, leia, leia, leia sempre, não só aquele texto que você está ali para montar o seu espetáculo, continue sempre. Eu sou daquelas que eu leio rodapé de caminhão, de parede, do que for, porque assim, você está no dia a dia, você tem que estar buscando. Então o ator hoje em dia chega com alguns vícios, querendo fazer um teatro para virar a estrela X, para ser famoso X, para pegar o dinheiro X. Nunca tive essa preocupação. Então assim, o meu conselho é esse, seja disciplinado e leve a sério, o teatro é muito sério, a arte é muito séria e por isso que a gente fica com essa semblante de felicidade com os pontos 40 anos levando uma história dessa. Maravilha! E para nós, os 40 anos de Eva Lima significam um presente para todos nós. E com esse compromisso, essa perspectiva na mensagem final dela de compromisso com a arte, é a reflexão que fica para todos nós, essa gente grapiona que toda semana duas entrevistas inéditas são feitas especialmente para vocês. alexis. Alexis